Quando a gente tem alguma reação, alguma bactéria, alguma coisa, principalmente fumaça, você começa a tossir, né? A tosse é uma maneira do nosso corpo tentar expelir aquele agente invasor. A mesma coisa eu espirro. Ah, Kennedy, por que eu estou espirrando? O ato de espirrar é tentar eliminar aquele organismo estranho, tá? Então você pode tossir e muitas vezes, quando você está com muita fumaça, não sei se você já percebeu, você fica com problema respiratório para respirar. Porque também é uma forma do corpo não inalar aquela partícula estranha. Claro que muitas vezes, galera, a gente vai ver daqui a pouco, que você pode ter uma asfixia química, a gente vai estudar daqui a pouco, mas asfixia mecânica, muitas vezes, é o teu próprio corpo. Aqui no bronquilo, naturalmente, às vezes, o nosso corpo contrai o bronquilo para que a gente não entre esse ar poluído na nossa via respiratória, na nossa árvore respiratória. Olha que interessante, a pessoa que tem asma, se você do outro lado já sofreu de asma, asma pode ter várias consequências, pode dizer, na verdade, vários motivos para ter asma, tem vários níveis de gravidade, mas geralmente a pessoa que tem asma é porque ela é muito sensível aqui nos bronquilos. Anota aí. A asma é no bronquilo, isso já veio em prova. E a pessoa, qualquer coisa, pode ser o pólen, pode ser uma poeira, pode ser, sei lá, uma fumacinha. Então, a pessoa que tem asma, ela tem uma hipersensibilidade nos bronquilos. E eles, ou na produção de muco, então, entrou o micro-organismo, já começa a produzir muco, 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 ou fecha. É por isso que, ao fechar, a pessoa tem uma dificuldade respiratória na entrada e na saída de ar. Só que caiu uma vez em prova que tinha uma alternativa que era a entrada de ar. E outra alternativa que era a saída. Se você tiver que escolher, escolha a saída de ar. Sabe por quê? Porque como é aqui nos bronquilos, o ar tem um longo percurso que ele seguiu. Agora, sair, não. Então, a pessoa tem mais dificuldade na saída do ar do que na entrada do ar. Isso nos bronquilos, isso no caso da asma.